Abertura Abertura uma três a 1,5 Eu sou contigo, vim me mexer, me ajuda Encarregando, inimigo idiota Vai embora Inimigo abatido Armando minas Essa é pela mata Cuidado, eu vou te mandar dois, certo? Granada de compulsão lançada Mais uma Você vai pro inferno Confirmada Sentinela inimiga online Ataque aéreo de precisão inimigo, cuidado Bunch inimigo na área Preciso de um médico Já era Baqueta assegurada Recarregando Armando minas Vante inimigo no ar Granada de compulsão lançada Tô vendo um inimigo Granada lançada Mandando granada de compulsão lançada Mandando mina Cuidado, badeira, cacete Granada de compulsão lançada Calma abatido Calma abatido Bunch inimigo na área Granada irmã do quadro Granada de compulsão lançada Já era, vamos Vamos amigo Comprimado 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 Ao abatido Mudou Comprimado Coltera Comprimado Me agradece depois. Confirmada. Granada lançada! Granada lançada! Eu te cubro. Metade da missão. Não perde o Ritmina de dispersão hostil ativa. Cuidado como te atiro ou vou te mandar pro inferno. Baixa corpada. Torvalhada armada. Fica merda! Essa é aquela mina. O último veículo. Confirmando. Serviça! Atrás de você. Mais uma. Ataque de morteiro pronto para disparar. Solicitando ataque. Alvo marcado. Entendido. Ataque de morteiro. Mandando granada de conquistão. Granada de conquistão lançada. Começando o tiro. Confirmado. . . . . . Vamos lá, Lara. Vamos lá, Lara. Ataque de morteiro a caminho. Entendido. Ataque de morteiro a caminho até aí. Me acertaram. Estou contigo. C.V.O.L. pronto para a ação. Solicitando apoio aéreo. Alvo marcado. Entendido. Vamos gol 3-1 nessa ação. Estou chegando. Vamos ver. Confirmado. Está não chegando. Para não lançar. Para não lançar. Tira a cata. Ataque de morteiro a rimada. Alvo a batida. Alvo. Ataque de morteiro a segurada. Ataque de mim. Ataque de morteiro a peixe. Granada de compreensão lançada. Com o treinador. Messe superfimado. Estão recarregando. Estão recarregando. Estão recarregando. Estão recarregando.